Olá, boa noite, boa noite igreja, boa noite pra você também que nos acompanha através das mídias digitais. Mais uma vez uma honra, uma grande responsabilidade falar do amor de Deus e compartilhar da palavra dele. E pra aqueles que não me conhecem, e já foi falado, meu nome é Robert, sou da igreja de Pavuna, sou membro dessa igreja há quase seis anos, eu já perdi a data específica. Mas é muito bom estar aqui, pela primeira vez que estou participando de uma semana geração jovem com essa responsabilidade. Minha família está aqui e fico feliz por todos vocês estarem aqui me apoiando nesse momento. E o tema de hoje é um tema muito importante, porque não só esse, mas os próximos que vão se seguir, eles são pontos que vão nos fazer ser renovados na nossa caminhada. Nós sabemos que desde o momento em que nós fomos batizados, vivemos momentos muito bons, momentos muito alegres, mas é claro que a partir do momento em que a gente escolhe a decisão do batismo, a partir desse dia, a partir dessa hora, começa uma outra vida. A gente começa a viver de uma maneira diferente, a gente passa a viver no meio de um conflito, e nós somos o alvo a todo momento, alvo de Cristo, alvo do inimigo. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, para mostrar ao mundo que nós pertencemos a Deus. E para isso, o tema de hoje, já que vocês precisam saber para o quiz, o tema de hoje vai falar sobre libertação. Então, caso a mãe e a Amanda pergunte, vai ser liberta-me. Então, não há desculpa. Inclusive, eu anotei a equipe azul no quiz. E eu gostaria... E eu gostaria hoje de compartilhar três textos com vocês que vão falar sobre libertação. Para isso, primeiro, eu gostaria que vocês fossem no livro de Gálatas, no capítulo 5, no primeiro verso. Esse é o primeiro texto dessa noite. Gálatas 5, verso 1. Amém? Para aqueles que ainda não encontraram, Gálatas 5, primeiro verso. Antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, eu gostaria de convidar todos vocês para fechar os olhos, para que nós possamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, bendito Pai, que habita no reino dos céus, Obrigado, Senhor, porque nos dá mais uma vez a oportunidade de estar na Tua casa de oração. E obrigado porque estamos aqui para aprender do Teu amor e estamos aqui porque queremos ser renovados pela Tua palavra. Nesse momento, eu gostaria de pedir para que o Teu Santo Espírito permaneça aqui conosco, que Ele nos ensine um pouco mais da Sua vontade para nós, que o Senhor abra os nossos corações e que, durante esses próximos minutos, nenhum vestígio do nosso eu possa estar dentro de nós, mas que o Senhor nos preencha, que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos liberte de todo o mal. Permaneça com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5, verso 1, fala o seguinte. Antes de nós, seres humanos, passarmos a existir, nós sabemos que antes Deus já tinha criado o mundo. Ele já tinha criado tudo o que existia. E antes mesmo disso, nós sabemos que tinha um lugar onde tudo era perfeito. Deus estava ali com os seus anjos e os outros seres também, que Ele criou em outros lugares, que ainda não sabemos. Mas a gente sabe que, em determinado momento da história, surgiu a iniquidade no coração de um anjo de luz, que nós conhecemos como Lúcifer. E, a partir dali, nós sabemos o que já acontece. Lúcifer se rebela, ele vem para cá, para a Terra, e aí ele faz com que Adão e Eva possam cair, e, infelizmente, Adão e Eva, eles se colocam no primeiro jugo de escravidão, que nós conhecemos como o pecado. E, a partir dali, como consequência daquilo que Adão e Eva fizeram, nós estamos aqui até hoje. E, por mais que a gente saiba que nós estamos aqui porque queremos ser transformados, nosso coração, ele é um coração pecaminoso. Ele é um coração que, pelas nossas vontades, nós não estaríamos próximos de Deus. Nosso coração, ele não tem interesse pela busca de Deus. E, pelo contrário, o nosso coração quer fazer de tudo para que não procuremos a Deus. E, no livro de Provérbios, em um dos capítulos, fala que devemos confiar no Senhor acima de todo o nosso entendimento. E, em Provérbios 4, 23, fala que nós devemos guardar o nosso coração. E Deus, ele é a única pessoa responsável por guardar o nosso coração no melhor lugar possível, que é longe do jugo de escravidão. E o texto principal que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu gostaria que vocês passassem para lá, por favor. Livro de Marcos, capítulo 5. Esse é o texto em que a gente vai passar um pouquinho mais de tempo hoje, que é o nosso aprendizado, e é o penúltimo texto dessa noite também. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E eu gostaria de dividir com vocês em duas partes. A primeira parte, ela vai do primeiro verso até o verso 7. E depois, vai do verso 15 ao 20. Mas, vamos focar primeiro só nos sete primeiros versos. Marcos 5, a partir do primeiro verso. Amém? O primeiro verso fala o seguinte. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era forte suficientemente para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes. Agora, o oitavo verso. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem espírito imundo. Podem parar por aqui. Nesta primeira parte, eu gostaria de compartilhar dois tópicos com vocês, que são muito importantes. Nós já ouvimos por várias vezes algumas mensagens que tenham a ver com essa história, que é a cura do homem demoniado. E a gente acabou de perceber aqui, que esse homem, ele realmente não tinha mais controle de si mesmo. Nós sabemos que as correntes que são postas em nós, ou pessoas que são presas, são correntes de ferro. Então, elas têm uma estrutura preparada para não deixar com que as pessoas, por força própria, se libertem. E aqui a gente consegue perceber que as pessoas poderiam fazer de tudo, colocar qualquer tipo de corrente, e tudo era simplesmente quebrado. E, além disso, a gente sabe que hoje muitas pessoas, infelizmente, elas se cortam. Só que a gente sabe também que a maioria dessas pessoas, elas se cortam com giletes. E aqui, fala que esse homem, ele se cortava com pedras. E ele vivia nos sepulcros. Então, ele vivia longe das pessoas. E é lógico que uma pessoa dessa causa medo perto de nós. Se uma determinada pessoa dessa vive, aonde a gente mora, a gente dificilmente ia querer passar perto dela. Porque não é só como ela está agindo naquele momento. A gente tem medo de que aquela pessoa cause algum mal para nós. E, no primeiro verso, é interessante que fala o seguinte, eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerazenos. A gente consegue estudar, quando a gente vai pesquisar um pouco mais nos escritos, nos escritos de Ellen White, estudando um pouco como era a geografia daquele momento, que, para o local onde Jesus estava se destinando, não era próximo de onde ele acabou desembarcando logo após. E, para poder já adiantar, a gente vai perceber que, pela essa história, Jesus chega, ele realiza a cura, e logo após as pessoas já pedem para que Jesus se retire. E ele realmente sai. Então, a gente consegue perceber o primeiro ponto dessa noite, que é muito importante. Quando a gente passa por um determinado tipo de problema, a gente, quando nós estamos acorrentados, ou quando a gente pede para que alguém seja liberto, Jesus pode estar onde for, mas ele sai do lugar dele para que aquela pessoa seja curada. Ele sai do lugar de onde ele está para que ele possa atender as nossas petições. E isso aconteceu antes mesmo de que esse demoniado passasse a existir. Quando o anjo de luz cai e agora entra o pecado no mundo, Jesus já sabia que isso aconteceria. E ele, nesse momento, tomou a decisão de que um dia ele viria até aqui, para que, assim como ele realizou essa cura, ele veio para nos libertar do nosso julgo de escravidão. E hoje, uma mensagem que é muito importante, é que nós não estamos aqui lutando para ser salvos. Jesus, ele nos salvou quando ele morreu por nós. Mas a nossa luta é para que, todos os dias, a gente seja liberto dos nossos pecados. para que a gente seja liberto das nossas correntes. E isso faz, não com que seja mais fácil, mas que seja mais simples a gente deixar as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque nós já sabemos quem nós podemos buscar para que nos liberte. No quarto versículo, fala o seguinte, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quando a gente passa a ser afetado por algum tipo de pecado, ou algum tipo de problema que nos persegue, seja ele que acontece dentro de nós, ou algo muito ruim que acontece à nossa volta, seja a família que nos persegue, seja alguém que a gente quer que esteja perto de Jesus, essa pessoa está afastada, quando esse determinado tipo de coisa começa a acontecer, a gente começa a ter olhos mais atentos para o conflito que acontece ao redor de nós. A gente percebe que, assim como Jesus quer todos os dias nos resgatar para ele, o inimigo todos os dias quer nos tirar de Jesus. E essa é a luta que tanto nos envolve. E é exatamente por isso que a gente percebe que, quando nós não somos conduzidos por Deus, a gente não tem mais controle sobre nós. Assim como esse homem já não tinha mais força sobre ele, tudo que ele fazia era completamente guiado pelo inimigo de Deus. E era uma forma de mostrar para as outras pessoas também que o poder de Deus era menor do que o poder do inimigo. E quantas vezes a gente não é desafiado a ter esse olhar hoje. A gente percebe que parece que, por mais que a gente ore por algum determinado tipo de coisa, aquela coisa demora a acontecer. e parece que quanto mais a gente pede, mais as coisas ruins elas acontecem. E aí, para quem olha de fora, começa a pensar que a gente fala com Deus que não existe, fala com Deus que não olha para nós, e parece que o inimigo é muito mais forte. Parece que o mal, ele prevalece. Quantas vezes a gente já ouviu, seja em entrevista, ou seja alguém falando para nós que, se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem nesse mundo. E isso é uma forma do inimigo nos atacar e mostrar para nós, tentar mostrar para nós, que o poder dele é maior. Assim como ele tentava mostrar através desse endemoniado. E a gente percebe o seguinte, no sétimo verso. E gritou em alta voz, Quando a gente para para prestar atenção nessa parte, a gente percebe que o inimigo sabia que era Jesus que estava na frente dele naquele momento. E no verso acima, fala que esse homem que estava possesso, ele corre até Jesus e ele se prosta diante de Jesus. E a gente consegue perceber o seguinte, por mais que, talvez hoje, a gente esteja passando por algum tipo de dificuldade que parece que Deus não está agindo, o próprio inimigo, ele se prosta diante de Deus. E isso serve muito para nós. Quantas vezes a gente sabe que precisa ser resgatado e a gente não se prosta diante de Jesus. Ontem, na mensagem que foi passada na Pavuna, na verdade, foi em São João. Estava falando um pouco sobre Judas. E dali foi lido um trecho de que, quando Judas percebe que o remorso dele estava tão grande que ele sabia que Jesus iria morrer por culpa dele, ele vai até a cruz de Jesus e se prosta pedindo perdão. Mas, logo após, Ellen White escreve que Jesus sabia que não era um arrependimento sincero. E quantas vezes a gente se coloca de joelhos e vai falar com Deus, mas Jesus, ele sabe que realmente não é algo sincero. Quantas vezes a gente sabe que não é algo verdadeiro. A gente percebe na Bíblia quantos milagres aconteceram. Imagina hoje, a gente parar para pensar que a gente está de frente para uma praia e do nada aquela praia ela se divide em duas partes para poder a gente passar para algum outro lado. É estranho a gente parar para imaginar isso. Por mais que a gente saiba que aqui acontece, a gente percebe o poder de Deus, a gente pedir para que algo parecido aconteça ou a gente imaginar essa situação não é simples. A gente imaginar que Davi, que era uma pessoa talvez um pouco menor do que eu derrotar um gigante, é algo difícil de se imaginar porque não acontece tanto, pelo menos a gente não percebe tanto hoje acontecendo nos nossos dias. Mas qual é a diferença que acontecia com esses homens e com essas mulheres da Bíblia e não acontece tanto com a gente hoje? Quando essas pessoas elas se colocavam de joelhos para falar com Deus, elas realmente iam falar com Deus. Elas acreditavam no poder de Deus. Então não era só chegar e falar. Elas tinham fé de que Deus além de ser um amigo é um Deus que pode livrar das situações ruins e que mesmo em situações ruins esses momentos vão servir para nos ensinar alguma coisa. Então se você veio aqui essa noite e talvez você esteja passando por uma situação ruim, alguma situação em que você precisa ser liberto, o que esse verso nos ensina é que nós precisamos reconhecer o poder de Deus. E se para a gente não entender muito bem a grandeza do poder do nosso Senhor, a gente precisa pedir para que Ele revele para nós o que Ele quer para a nossa vida. Ontem também, agora na Pavuna, no texto que foi lido em Atos, um dos versos falavam que logo após o momento que Ananias, o profeta, se encontra com Paulo, o verso abaixo vai dizer que no momento em que Ananias fala com Paulo e faz a oração, fala com Deus, parece que no mesmo momento as escamas nos olhos de Paulo caíram. Então o que a gente precisa fazer hoje é que as nossas escamas sejam também derrubadas, elas também venham a cair. E a única forma de isso acontecer é unicamente pelo poder de Deus. Então, o que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai aprender ao decorrer da semana, no final de tudo, vai ser sempre a mesma coisa. E que o poder de Deus é maior do que tudo aquilo que podemos imaginar e que para tudo o que aconteceu na Bíblia possa acontecer na nossa vida, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento não é só você ajoelhar todo momento e falar com Deus. Falar com Deus é como falar a um amigo. E a gente não precisa se ajoelhar todo momento para conversar com um amigo. A gente conversa com um amigo andando, a gente pode conversar com um amigo no carro, no telefone, ou a gente pode mostrar que é amigo dessa pessoa conversando com outro tipo de gente. Às vezes eu posso falar de alguma amizade que eu tenho e essa pessoa vai perceber, caraca, ele realmente tem uma amizade com aquela pessoa. E a mesma coisa com Deus. Talvez a gente se prende tanto porque quer mostrar para as pessoas que tem um relacionamento sincero com Jesus, mas a verdade é que talvez a gente não esteja tendo um relacionamento sincero com ele. E a gente se prende tanto em querer mostrar para as outras pessoas que servem a Deus que no final de tudo parece que o nosso relacionamento com Deus é algo pesado. Parece que é sempre algo difícil. Não tem uma leveza. E uma coisa que é de se admirar, é a segunda vez que eu estou vendo aqui em Vila Norma, é que dá para perceber que vocês, estando aqui no culto, vocês transmitem alegria. Vocês conseguem transmitir que de alguma forma Deus está aqui com a gente, mas ele também quer ser nosso amigo. E às vezes a gente vai para outros lugares ou a gente pode pensar assim, poxa, a gente está rindo, será que Deus está se alegrando com isso? Não é dessa forma que Deus quer que a gente pense. Ele quer que nós sejamos seus amigos, seus servos, mas o nosso relacionamento precisa ser sincero. E a gente vai perceber agora, já na segunda parte, a partir do verso 15, o quanto que o poder do nosso Deus, ele vai além do nosso conhecimento. Do verso 15 ao verso 20, fala o seguinte, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Ele estava agora sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que ia acontecer ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, porém ele disse, agora vá para a casa para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem agora se foi e começou a anunciar em Decapolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O primeiro ponto não vai ter tanta diferença na mensagem, mas quando aqui se refere a Decapolis, Polis vem de cidade e Deca se refere ao número 10. Então, quando a gente vê que agora esse homem foi para Decapolis, quer dizer que ele foi para 10 cidades diferentes para poder falar do amor de Deus. Então, a gente percebe que esse homem realmente foi transformado. A penúltima, o penúltimo tópico que eu grifei para essa noite é o verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, vira ali um homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Aqui a gente pode perceber o seguinte, quando a gente ou quando as pessoas que nos cercam sabem que a gente passa por problemas ou quando algum problema nos cerca, a gente nem sempre vai transmitir vários sorrisos no rosto. Nem sempre a gente vai estar tão alegre. E tanto que a Bíblia mesmo fala bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Então, isso mostra que vai ter momentos da nossa vida e que a gente vai chorar. Pedido para que Deus nos console e Ele realmente consola. E aqui, a gente consegue enxergar que quando nós vamos a Deus e cremos no poder que Ele tem para nos libertar, Ele realmente nos liberta. E agora, nós que um dia fomos aprisionados pelo pecado e estávamos condenados à morte, Jesus, Ele vem e agora, nós que representamos ou representávamos o endemoniado, agora nós somos aqueles que, mesmo estando aqui nessa terra, mesmo com a quantidade de erros que a gente tem, nós agora, na frente de Jesus, estamos sentados, vestidos e em perfeito juízo. E esse é o poder que Deus pode trazer para a nossa vida. Esse é o poder que Jesus tem para nos curar. e é por isso que Jesus, Ele veio até aqui e morreu por nós. Mas parece que o tempo passa, passa aquele primeiro amor do batismo e a gente começa a vir na igreja e se torna algo normal e parece que Jesus, Ele não faz tanta diferença na nossa vida agora. Por mais que a gente fale, por mais que a gente escute, por mais que a gente aprenda, parece que na nossa vida pessoal não há uma verdadeira mudança. E essa mudança que eu falo não é para que as pessoas vejam, mas a gente não percebe que Deus está agindo. E a gente consegue enxergar na Bíblia que quando Deus age, as pessoas são transformadas. Quando Saulo, ele era responsável pela morte das pessoas que serviam a Cristo, representava uma pessoa que estava sob julgo de escravidão. E agora, quando uma luz aparece diante dele, ele fica cego por um tempo e passa alguns dias, agora Saulo é tão transformado que o nome dele muda. Ele passa a se chamar Paulo e agora ele morre pelo Evangelho de Cristo. Então a gente percebe o poder de Deus. A gente percebe o quanto que Jesus pode nos transformar. E para que Jesus cause em nós mudança, a gente não precisa fazer tudo de errado para poder depois a gente falar, olha, eu fazia tantas coisas ruins e agora estou aqui porque Deus me libertou. às vezes você já pode estar algum tempo na igreja, mas você simplesmente não consegue avançar no reino de Deus. E esse avançar no reino de Deus, ele precisa primeiro vir de dentro para fora. Antes que agora o homem possesso aparecesse na frente das pessoas, ele foi transformado no interior dele. Antes que Saulo virasse Paulo e começasse a pregar para as pessoas, ele foi transformado no interior dele. e a libertação, antes que as pessoas nos vejam, quando alguém está preso, antes dela aparecer por fora do presídio, ela é primeiro libertada da cela que ela está. E aí ela faz primeiro uma caminhada, uma jornada e depois ela sai do presídio. Então, para que a gente primeiro saia do presídio, que é esse mundo que tanto nos aprisiona, a gente precisa sair da nossa cela. E a nossa cela é o nosso coração cheio de pecado. E é por isso que Davi era conhecido como o segundo coração de Deus. Não é porque ele não pecava, mas era porque o arrependimento nele era verdadeiro. E era isso que diferenciava tanto Davi de outras pessoas que se perderam. E é isso que diferencia Davi de Judas. Judas, ele teve um remorso, mas remorso e arrependimento são coisas diferentes. E quando a gente se arrepende, é arrependimento verdadeiro. Quando a gente percebe que Pedro, ele chora ao negar Jesus, a Bíblia fala que ele se arrependeu. E quando que a Bíblia relata de novo que ele voltou a negar Jesus? A gente não percebe isso. A gente não percebe que agora Pedro comete mesmo o erro de antes. Quando a gente vê que Sansão, ele consegue, mesmo cego, agora enxergar no lugar que ele estava, ele pede a Deus por forças e Deus restaura. E ali, ele faz aquilo que ele deveria ter feito durante toda a vida dele. então a gente percebe que antes da gente ser transformado, a gente precisa ir a Deus com o nosso coração. Nosso coração aberto. Nosso coração sincero. E é isso que realmente causa a mudança em nós. Então, se talvez por algum momento você tenha não prestado atenção naquilo que foi falado na mensagem de hoje, ou se eu tenha falado meio estranho, ou se você está pensando no quiz de amanhã, se atente ao seguinte, tudo na nossa vida, independente do tema, das mensagens que a gente ouviu, dos louvores que a gente ouviu, a gente precisa entender que tudo vai ser feito através do nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento que vai fazer com que a gente agora seja liberto, vai fazer com que as pessoas achem estranho, porque, poxa, aquela pessoa era diferente. E pessoas, eu posso falar até mesmo da nossa família. Talvez, na nossa casa, por a gente ter total liberdade, nem sempre, em todos os momentos, a gente vai ter todas as características de Cristo. Ali, na nossa casa, é o local que, talvez, o nosso coração possa prevalecer mais. E aí, talvez, em algum momento, você seja muito egoísta e passam algumas semanas, ninguém sabe que você está orando por algum propósito, você começa a orar, a pedir a Deus por transformação e agora você começa a mudar. E, normalmente, as pessoas vão achar estranho. quando o filho pródigo ele volta, a gente percebe que o irmão dele não gosta muito da reação, mas é porque agora o filho pródigo ele foi liberto. E aí, aquela transformação possa ter feito com que o irmão mais velho tenha pensado, poxa, ele só voltou porque ele perdeu tudo, ele não teve arrependimento de verdade. A Bíblia, ela não mostra todos os detalhes, mas a gente, com a nossa humanidade, a gente pode perceber. porque quantas vezes a gente representa esse irmão mais velho do filho pródigo? Às vezes a gente chama alguém para vir para a igreja, essa pessoa vem, às vezes a gente acha estranho. Ou alguém que está afastado agora começa a voltar a frequentar a igreja e a gente fica com medo ou acha que aquela pessoa não está vindo por arrependimento. Mas o que a gente precisa parar para prestar atenção é como a gente tem sido. Se a gente tem vindo à casa de Deus, se a gente tem ido a Deus com o nosso coração aberto. E é isso que precisa fazer com que a gente realmente seja transformado. Então, que durante essa mensagem a gente possa perceber que chegou a hora da gente ser liberto. Chegou a hora da gente ser retirado do nosso jugo de escravidão. Nós já fomos por Cristo, mas assim como qualquer relacionamento, não é só a parte de um que precisa ser feito. para que haja plenitude, as duas pessoas precisam fazer o que lhe foi proposto. Jesus veio e morreu por nós. Agora a gente precisa mostrar isso em forma de gratidão a Ele. Nós não temos nenhum merecimento de estar aqui. Imagina eu, como que eu posso chegar aqui e apresentar uma mensagem, um amor de Deus? Como que a gente pode vir aqui e falar sobre o amor de Deus e passa 20 minutos e a gente já comete algum pecado? Mesmo a gente não percebendo. Mas é isso que deve fazer com que a gente realmente se volte para Deus. Porque a nossa luta até a volta de Jesus é fazer com que a gente seja transformado. E se você está aqui é porque você sabe que precisa ser mudado. Se você está aqui é porque Deus Ele vai te mudar. Mas basta que você chegue a Ele e peça. Então, nesse momento a gente vai cantar a música final que é justamente o tema da nossa semana de oração. que é chegou a hora. E eu gostaria de pedir para que vocês ficassem já de pé e que durante o momento que vocês estiverem cantando que vocês possam pensar no que vocês precisam ser libertos do que Jesus precisa te acorrentar das correntes que vai te passar do pecado até a vida eterna. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse é o Deus que pode nos restaurar. Esse daqui é o poder de Deus de um Deus que realmente nos liberta. E é assim que seremos quando realmente nós formos a Ele e formos transformados. A você também que nos acompanhou através das mídias. Deus está contigo nesse momento independente do problema que você tem passado. e especialmente eu gostaria de mencionar a Ana Cristina amiga da Juliana nós estamos orando por você Deus está contigo independente do que você tem passado e permita que Deus transforme e isso serve para cada um de nós que a gente permita que realmente Deus nos liberte. Vamos orar. Santo Deus bendito Pai que habita no reino dos céus nós agradecemos porque o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós te agradecemos porque vivemos em um mundo onde tantas coisas ruins acontecem e o Senhor tem nos sustentado. Nós gostaríamos de agradecer porque vivemos em um mundo cheio de pecados mas podemos olhar para cima e imaginar o dia em que o Senhor vai voltar e nos resgatar. Mas está bem nós já temos a noção de que até lá muitas lutas serão travadas. Sabemos que até lá terão muitas pedras no caminho e infelizmente muitas pessoas elas têm abandonado essa jornada porque tem sido difícil para alguns talvez outros estejam achando que esteja insuportável mas a Tua palavra fala que o Senhor não nos dá nada do que nós não possamos suportar. E nós gostaríamos de orar nesse momento por essas pessoas para que o Senhor estraga de volta para os Teus caminhos porque a Tua palavra também fala que aqueles que perseverarem até o fim esses serão salvos. Nós gostaríamos de pedir para que todos nós aqui desta igreja nós possamos ser aqueles que perseverarão até o fim. Gostaríamos de orar para que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre essa igreja sobre essa semana de oração estamos apenas no terceiro dia e terá cheio de bênçãos mas também terá muitas lutas mas sabemos que o inimigo se levanta para nos nos atrasar ou nos impedir de vir a Tua casa ou de olhar para Ti mas sabemos que assim como o Senhor já realizou tantos milagres o milagre que nós pedimos é para que o Senhor mais uma vez possa sair vitorioso e que nós possamos estar do Seu lado. que o Senhor nos leve em segurança para os nossos destinos que o Senhor nos dê uma noite de paz e de preparação para mais uma noite que está se aproximando o Senhor nos traga e que o Senhor permaneça conosco em nome de Jesus amém amém Amém